O período de quarentena estabelecido para justamente diminuir a propagação do novo coronavírus no mundo tem mudado a rotina de muita gente, inclusive da alimentação. É mais difícil manter uma rotina em casa quando a gente fala de comer certinho, de comer coisas saudáveis. E justamente por isso a gente traz para você agora algumas dicas de como se alimentar bem durante esse período de quarentena com a nutricionista Milena Souza. Uma das maiores dúvidas é como manter um cardápio equilibrado neste período. Nós precisamos optar sempre pelos alimentos mais naturais possíveis. As frutas, os vegetais, as carnes, os ovos, os leites e seus derivados e evitar o excesso de industrializados, que tenha sódio e açúcar demais. Então descasque mais e desembrulhe menos. Outra coisa muito importante é aumentar a ingestão de líquido para nos mantermos hidratados e que de preferência seja a água. Neste período de confinamento, nós nos sentimos ansiosos e acabamos descontando no alimento alguma coisa que está nos incomodando. Então estabeleça horários para refeições. De manhã, café da manhã, horário do almoço e do jantar, para que evite ficar beliscando o dia todo. E caso você sinta a vontade de comer doce, dê preferência às frutas mais adocicadas para evitar o açúcar. Alguns alimentos também contribuem para essa ansiedade nesse período. Que são os alimentos naturais? Os ovos, os leites, as frutas cítricas, até o chocolate que seja acima de 70% dá para consumir aí. Mas para fechar com chave de ouro, é crucial neste período manter uma boa alimentação, se exercitar, se manter hidratado para que nossa imunidade consiga combater os agentes agressores, que no caso que enfrentamos é o Covid-19. Então essa é a dica de hoje e até mais!